Oi vocês, tudo bom com vocês? Gente, iniciando o vídeo um pouquinho diferente por aqui, mas antes já vou pedir para você que conhece o meu canal, que me acompanha, que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, que se inscreva aqui embaixo e vem fazer parte do Bom Se você já é inscrito, convido você a conhecer minhas redes sociais, que vão estar aqui na descrição do meu vídeo e também a deixar o joinha, que me ajuda muito na divulgação. Bom, estou aqui com a minha mesa cheia de peças de crochê. Isso daqui foi vendido e eu preciso embalar. Como eu não consegui gravar vídeo para vocês? Ontem, que foi segunda-feira, na verdade eu iniciei um vídeo, mas na parte da tarde eu não consegui mais gravar e acabou que ficou sem vídeo. Hoje eu vim gravar esse vídeo um pouquinho diferente para conversar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo, dar uma explicação, na verdade, sobre a minha ausência, sobre por que tem dias que está ficando sem vídeo e tudo mais, né? Contar as novidades, porque a gente tem muito o que conversar. Fica comigo até o final se você gosta de mim, porque esses tipos de vídeos só assiste quem gosta de mim e quem gosta de me ouvir falando. Se você não gosta, só entra aqui no canal só para ver as peças e pronto, tudo bem, tá? Pode pular o vídeo para frente, pode sair desse e assistir outro vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar bastante com vocês, tá bom? Então, se você gosta, fica até o final que vai ser legal. Bom, gente, eu vou vir aqui para esse lado da mesa, o áudio vai ficar um pouco distante, tá bom? Mas eu vou falar mesmo assim. Eu estou com essas peças aqui que foram vendidas, teve umas que foram vendidas na promoção, outras que através da promoção foram vendidas também, né? Esse daqui foi vendido um tempão antes, eu vou embalar para poder já entregar para a cliente, porque ela me pediu, né, para esperar um pouco. E eu queria conversar com vocês também sobre por que eu estou sumida das redes. Estou sumida aqui, estou sumida no Instagram. E, gente, está bem complicado. Vocês sabem que eu tenho ansiedade, eu fiquei até de gravar um vídeo explicando um pouco mais sobre a minha ansiedade para vocês, mas eu não me sinto preparada para falar sobre em um vídeo específico para isso, tá? Então, quem sabe mais para frente, em um outro dia, eu consiga conversar com vocês sobre isso também, né? Mas, no momento, eu não estou me sentindo preparada para falar sobre. Podem ficar tranquilos, minha ansiedade já está sendo tratada, eu já estou medicada, mas ainda está interferindo em muita coisa. Às vezes, eu começo a produzir uma peça linda, que eu sempre amei produzir, e eu não consigo... Eu não consigo finalizar a peça, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me concentrar para poder ficar um trabalho bem feito, né? E eu prefiro não fazer. Naquele momento, é claro, né? É claro que depois, posteriormente, eu vou voltar a fazer a peça, porque, geralmente, já tem cliente interessado. Mas, eu prefiro não fazer quando eu estou nessa situação, né? Porque eu prezo muito por um trabalho bem feito, e o meu cliente não merece receber uma peça com defeitos, com erros, que não está tão bonita, que não está com a qualidade que eu costumo entregar. Então, por isso, a falta de alguns vídeos em alguns dias aqui do canal. Porque, às vezes, eu não consigo produzir naquele dia. Ou, às vezes, eu tenho um imprevisto e eu não consigo postar o vídeo para vocês na hora correta. E eu espero muito que vocês me entendam. Está tendo vídeo aqui de segunda a sexta. Finais de semana, às vezes, tem vídeos extras, sim. Tá? Mas, alguns dias, eu estou ficando devendo para vocês. Estou procurando aqui a ponta do durex, gente. Porque essa encomenda aqui é para uma cliente só. E eu não vou colocar a tag, não vou colocar a instrução de lavagem, que ela falou que não precisa, porque ela já tem lá na casa dela, tá? Então, vou só colocar no saquinho mesmo. E eu estou caçando a ponta do durex e não estou achando. Ai, que raiva! Vocês também são assim? Eu preciso comprar aquele suporte para o durex mesmo, né? Que coloca e você já tira ele cortando. Porque eu sumo com a ponta direto. Consegui. Então, gente, foi por esse motivo que eu não estou aparecendo muito lá no Instagram. Eu apareço, às vezes, sim. Mas, não com a mesma frequência de sempre, tá? Eu espero que vocês me entendam. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que vocês que gostam do meu conteúdo, que gostam das minhas dicas, vai vir novidades em breve. Olha que lindo esse trabalho, gente. Isso daqui é o tapete flor do campo. Ele está amassado, mas ele é tão lindo, tão lindo. Eu paro de falar e esqueço o que eu estava falando. Ah, vai ter novidades em breve. Para vocês que gostam das minhas dicas, que acham que as minhas dicas ajudam vocês. Por falar nisso, eu já vou pedir para vocês que gostam do meu conteúdo, que seguem as minhas dicas, que falem aqui nos comentários se está dando certo para vocês, está trazendo resultados ou não, tá? Comenta aqui embaixo que eu preciso saber. E se você que ainda não seguiu as minhas dicas, mas tem vontade de seguir, está fraco de venda, não está conseguindo encomenda, não está conseguindo se manter realmente do crochê, peço que vocês fiquem e acompanhem aqui o canal, porque vai ter novidade para ajudar vocês também, tá? Então, mais uma novidade que está vindo por aí. Mais uma coisa que está me tomando algum tempo, porque eu estou estudando muito para poder passar para vocês o que eu preciso passar, né? O conhecimento que eu preciso passar. E toma algum tempo, sim. Então, eu tenho que me organizar melhor. Eu sou bem organizada com os meus horários, com o que eu tenho que produzir, com o que eu tenho que fazer. Aliás, essa vai ser uma das dicas que eu vou trazer para vocês também. Acho que ficou grande esse saquinho, olha. Eu tenho que comprar saquinho maior, gente. E eu preciso saber se eu, de alguma forma, tenho ajudado vocês. Porque se não tiver ajudado, o meu trabalho aqui do YouTube foi em vão. Porque é o intuito aqui do canal, é claro, eu não faço videoaula, vocês têm bastante gente que reclama que eu não faço videoaula, mas não é o intuito aqui do canal. O intuito é ajudar vocês realmente com vendas, com clientes, com dicas que vão fazer você conseguir viver do crochê. Meu celular pausou o vídeo, gente. Mas, igual eu estava falando, as dicas que eu trago para vocês vão te ensinar a viver do crochê. Para aprender o crochê, eu também não tenho tempo de criar um passo a passo, de criar um modelo novo para vocês, para poder trazer um passo a passo aqui no canal. Então, eu sempre deixo todos os links que eu uso para fazer passo a passo na descrição do meu vídeo, tá? Porque eu não vejo necessidade de regravar uma aula, como, por exemplo, essa daqui do tapete Rafaela Camargo, que eu amo fazer, que eu estou fazendo vários, ultimamente, eu não vejo necessidade de regravar uma aula, que outra pessoa já teve o trabalho de fazer, já teve o trabalho de criar uma peça para a gente poder fazer, para a gente poder trabalhar, e eu vou lá, pego o modelo dessa outra pessoa e regravo. Não é assim, gente, tem direitos autorais. É crime a gente fazer isso, tá? É crime e eu também acho super errado, porque, de alguma forma, a gente precisa dar os créditos para a artesã. A forma que eu encontro que eu encontro de dar os créditos para a artesã é deixando o link dela aqui na descrição, porque ajuda tanto ela a receber mais visualizações na videoaula e a vocês a encontrar o trabalho que vocês querem fazer, né? Que vocês querem estar produzindo. Mais um saquinho feito, olha só. E eu embalo sempre nesse saquinho, eu não sei a medida deles, tá, gente? Em um próximo vídeo, eu posso estar trazendo para vocês, porque eu não sei, eu só comprei lá e falei, é esse. Outra coisa, gente, eu estou sumida das redes sociais, mas sempre tem dicas por lá, tá? Vocês que estão começando, tem gente que está começando agora, que não sabe como organizar um feed do Instagram, que posts fazer no Instagram, que postagens colocar por lá, né, para atrair realmente clientes. É claro, o meu Instagram, que eu deixo aqui para vocês na descrição do vídeo, a maioria do público que me acompanha lá são artesãs igual a gente, de crocheteiras, que trabalham com isso. Mas, lá no Instagram, tem posts para atrair clientes, para vocês conseguirem vendas, não somente conseguirem seguidoras, que vão admirar seu trabalho, que vão engajar e curtir seu trabalho, mas também conseguirem vendas. Vendas. É muito importante a gente manter um feed organizadinho, bonitinho, com as fotos bem tiradas e bonitas também. Outra coisa que vocês... Outra dica que eu tenho que trazer para vocês, que é sobre as fotos, né? Porque muita gente chega em mim e fala, Thay, como é que você está conseguindo encomenda? Thay, como é que você está conseguindo vender? Porque eu não consigo... Eu posto as fotos, eu faço as suas dicas de postar lá no Facebook, faço as suas dicas de postar nos status das redes sociais, mas eu não consigo vender. Por que eu não consigo vender, Thay? Às vezes, gente, a sua foto não está chamando a atenção do cliente, porque a gente compra pelos olhos, a gente compra pela foto. A foto é o primeiro contato que o seu cliente vai ter com o seu produto. Então, você tem que caprichar nas fotos. Corre lá no Instagram, dá uma olhada nas minhas fotos de como eu faço, foca bem no produto para você tirar a foto, né? Que eu garanto que as suas vendas, se estão baixas, podem sim aumentarem. Gente, que rápido, né? Eu tinha tanta coisa para fazer, mas eu já acabei de embalar. Já coloquei no saquinho. Outra coisa que vocês precisam prestar atenção na hora de entregar para o cliente é a embalagem, né? Olha só, eu faço uma embalagem bem simplesinha, às vezes eu amarro o saquinho com um lacinho que eu faço, mas essa minha cliente falou que não precisa de nada, porque ela já conhece, compra de mim direto, então ela falou que não precisa gastar a embalagem com ela, mas mesmo assim eu coloquei no saquinho, coloquei um cheirinho que, aliás, o que eu uso é esse daqui, tá? Cereja e avelã. Quem tiver interesse, entre em contato comigo lá pelo Instagram, custa R$40,00 o vidrinho, ele vem 250ml, tá? Aí vocês entram em contato comigo que eu passo o contato do pessoal que vende para vocês comprarem, beleza? Gente, eu vou finalizar, para o vídeo não ficar muito grandão só comigo falando, vou finalizar por aqui. Se você ficou até o final, é porque você é bom de datar de verdade. Se você gostou desse tipo de vídeo, gosta de ouvir eu falando, conversando sobre o que está acontecendo, sobre as coisas, se inscreve aqui no canal, porque eu falo muito mesmo, eu gosto de falar, eu sou pagarela. Se você gosta de crochê, gosta de tapetes, inspiração de cores, porque olha só, essa combinação eu não sabia que ia dar certo, não, não achava que ia ficar tão bonita, e ficou maravilhosa. Então, se vocês querem ver mais sobre, quer ver mais, o meu português está ótimo ultimamente, sobre combinação de cores, dicas de foto, dicas de venda, marketing, tudo mais, se inscreve aqui no canal, nossa família só está crescendo, graças a Deus, e a nossa meta é bater os 50 mil inscritos ainda esse ano. Então, se você é novo por aqui, se você não está inscrito, se inscreve aqui para ajudar a gente a bater a meta, tá bom? Muito obrigada, gente, fiquem com Deus, um beijo, e tchau! Fui! Vou esperar vocês lá no meu Instagram, viu?